Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Verônica Figueiredo, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. No vídeo de hoje que eu trago aqui para vocês, vamos falar sobre a sexta vez que essa MP foi adiada, certo? Nossos parlamentares estão brincando com o povo brasileiro, com os mais pobres, com os idosos, com as pessoas que mais necessitam de um apoio do governo. Isso deixou claramente hoje explícito, deixou claramente escrito em cada palavra que foi lida, que foi pronunciada, pelas faltas, uma resposta clara a cada falta de um parlamentar, de um deputado e de um senador, o quanto o pobre é importante. Bom, vai chegar uma hora que o brasileiro vai acordar, pois algumas pessoas dizem que o brasileiro já acordou, o brasileiro não acordou, o brasileiro está apenas sonhando, mas vai chegar uma hora que isso vai dar errado, certo? Bom, vamos deixar para lá, porque a última vez é dia 3 ou dia 4, porque passou dessa data aí, já era. Eu não acredito mais, eu particularmente não acredito mais que essa MP possa valer mais nada, certo? Porque tudo que é para o pobre é uma bomba econômica. Como foi aí aprovado o aumento de idade dos filhos dos parlamentares, de 24 para 33 anos, certo? No plano de saúde, dos servidores públicos, certo? Quer dizer, ninguém fez uma discussão, ninguém adiou nada, simplesmente quiseram, adiaram, aumentaram a data de 24 anos para 33 anos, o direito de cobertura de plano de saúde para os filhos dos servidores públicos e tudo perfeito. Quando é para o pobre, são seis adiamentos e eu não acredito mais. Falta, de acordo, adia para março a votação da MP, o 13º salário para o Bolsa Família, que se estende também a BPC Lourdes. Mais uma vez foi adiada a votação da medida provisória que estabelece o programa do 13º para beneficiários do Bolsa Família, a MP de número 898-2019. O governo afirma que vai conceder o 13º para beneficiários do programa, mas por meio de lei orçamentária anual, o LOA, não pela MP. A próxima reunião da comissão está marcada para o dia 3 de março, às 14h30, certo? Então, hoje eu assisti, vi quem estava presente, quem estava ausente, quem disse sim, quem disse não, tirei minhas conclusões. Infelizmente, os idosos, os pobres, os deficientes, não têm nenhum valor para os nossos governantes. Essas pessoas são consideradas bombas econômicas. Todo mundo sabe que dinheiro não falta, que meios de prover esses rendimentos, esses dinheiros não faltam. Ninguém vem aqui com papo furado porque eu não acredito, certo? Então, vamos esperar até o dia 3 de março, mas eu já tenho certeza de que isso não vai mais para a frente, certo? É a minha indignação, é a minha forma aqui de gritar, porque hoje eu vi nas faltas, na falta de interesse, nos nãos, no sim, nas desculpas farrapadas, nas lógicas que só os políticos enxergam, o quanto o brasileiro merece. Então, é isso que temos em nosso país. Um grande abraço, até o próximo vídeo, se assim, meu Deus, permitir. E até o dia 3 de março, às 14h30, para ver aí a parte final da palhaçada dos nossos parlamentares. Boa noite.